No vídeo de hoje, quem ficar mais tempo no seu fast food vence. Vamos ver com qual eu vou ficar e vai ser Burger King. E eu vou ficar com... Box. E eu vou ficar com McDonald's. Antes de mais ela, esse vídeo não é uma publicidade. E o longo do dia a produção vai dar pra gente vários desafios referentes aos seus talentos sorteados. E pra começar, quem fizer o melhor desenho do seu fast food vence. Esse desafio vale um ponto e é livre. E no final, quem tiver mais pontos vai ganhar um incrível prêmio de mil reais. Eu vou começar desenhando aqui um hambúrguer e também vou desenhar uma coroa. Porque Burger King me lembra um hambúrguer e um rei. E um rei eu vou fazer a coroa. Dá só uma olhadinha aqui como é que tá ficando. Eu já fiz aqui o pão, a carne e agora eu tô fazendo tomate aqui embaixo, mano. Eu acho que o milkshake é um dos produtos mais famosos do Bob's. Já dei início ao copo do milkshake e eu confesso que já tô querendo experimentar ele. O mascote do McDonald's eu acho que todo mundo conhece. É o Ronald McDonald's. Que é basicamente um palhaço com cabelo vermelho e roupa amarela. Eu já fiz o rostinho dele aqui. Depois é claro que eu vou colorir de canetinha pra ficar melhor. E eu vou tentar caprichar nos detalhes. Porque se eu ganhar esse pontinho vai ser muito importante. Já finalizei os primeiros traços do meu Ronald, como vocês podem ver. E agora eu vou começar a colorir ele. O cabelo desse palhaço todo mundo sabe que é vermelho. Então vai ser a primeira cor que eu vou começar colorindo aqui, ó. Galera, eu acho que eu finalizei o meu desenho. O hambúrguer com a coroa fez totalmente por mim. Finalizando aqui os detalhes do meu canudinho. E eu acho que o meu desenho tá pronto. É um milkshake de ovo maltine. Tô agora colorindo os pequenos detalhes, ó. Como o pão aqui da mão do Ronald, como vocês podem ver. E depois disso eu acho que o meu desenho tá totalmente finalizado. Esse foi o milkshake do Bob's da Lari. Esse foi o Ronald McDonald do Enaldo. E esse foi o hambúrguer com a coroa do Tio Nick. Os detalhes do milkshake da Lari ficaram perfeitos. Principalmente essas bolinhas de ovo maltine aqui. O Ronald McDonald do Enaldinho ficou perfeito também. Cheio de detalhes. Incluindo esse uniforme dele que ficou idêntico. E o hambúrguer e a coroa do Tio Nick ficaram legais demais. Só que esse queijo derretido aqui, ó. Tá parecendo um dente de vampiro. E daí? E o melhor desenho foi o Ronald McDonald do Enaldinho. Eu já sabia. Um a zero pra mim. O próximo desafio vai ser um teste vendado. Temos aqui quatro hambúrgueres de diferentes restaurantes. O objetivo é descobrir qual hambúrguer do seu restaurante apenas pelo sabor. Já embaralei todos os sanduíches. E agora a Lari vai tentar descobrir. Deixa eu começar. Esse aqui é o primeiro. Bem gostoso. Mas eu achei um temperinho diferente. Não tá com muito gosto de fast food, não. Vamos pro segundo. Esse aqui tá menorzinho. Tá mais leve. Esse tá com mais cara de fast food. Esse aqui eu tenho certeza que é fast food. Eu só não sei de onde ele é ainda. Terceiro. Acho que esse é barbecue. Último hambúrguer. Esse aqui tá um pouquinho menos molhado do que o último. O último até escorreu coisa na minha mão. Eu acho que o Bob's é o quarto. Lari, pode tirar a venda. E você acertou qual que é o seu hambúrguer. Mentira. Eu sempre soube que eu sou muito boa no paladar. Hambúrgueres embaralhados. Nick, pode começar. Vamos lá. Eu acho que esse daqui não é o meu. Mas esse aqui, eu conheço. Esse aqui eu acho que é o Burger King, que é o meu. Acho interessante. Já sei qual é. E esse aqui, mano, por tá maior que os outros. Eu já tenho ideia do que que é. Mas eu acho que eu acertei qual é o meu. Depois de experimentar todos, eu acho que o meu é esse daqui. Tio Nick, pode tirar a venda. Você também acertou. Tá muito bom. Hambúrgueres embaralhados. Enaldinho, sua vez. Primeiro cheeseburger. Não faço ideia. Próximo, ó. Estou sentindo um pãozinho diferente. Esse definitivamente não é o do Mac. Próximo. Estou na dúvida entre esse e o primeiro, como o do Mac. O último para fechar. Também acho que não é o do Mac, não. Eu chuto o primeiro. Esse aqui. Parece que você errou, Enaldinho. Nossa, mano, mas esse lance de comer vários sanduíches, um atrás do outro, acaba confundindo o paladar. Ai, mano, mas só é por pouco. O próximo desafio é um desafio de massinha. Quem fizer a melhor escultura referente ao seu fast food, vence. Mais uma vez eu vou tentar fazer um milkshake, só que dessa vez vai ser de massinha. Isso aqui é uma parte do meu canudo. E a outra parte dele vai ser branca. E eu tenho que juntar as duas depois para fazer um canudão. Vamos ver se vai dar certo. Dessa vez eu vou tentar fazer as batatinhas fritas do Mac. Eu vou começar usando vermelho e eu sei que muita gente deve estar se questionando, tá? Mas bate até amarela. Mas a embalagem é vermelha. Tá dando um pouquinho de trabalho, mas olha só como é que tá ficando. Eu vou pegar essa massinha aqui com cor de pão e vou tentar fazer, tipo, a parte de baixo do hambúrguer com sementinhas de gergelim também. Pronto, agora que eu acabei de fazer o pão, eu vou usar essa cor aqui de marrom para fazer a carne, né, do hambúrguer. E vou aproveitar também e vou pegar esse laranja para fazer uma fatia de queijo cheddar. Então aqui vai ser a carne e aqui o queijo cheddar. Pra finalizar meu milkshake, se o canudo ficar em pé, tá pronto. Como vocês podem ver, eu já fiz um M de massinha aqui no potinho também e tô pegando vários palitos de massinha e, ó, estão ficando idênticos a batatinha. Eu vou agora só fazer vários palitões desse aqui assim para preencher tudo e a minha batatinha vai estar toda pronta. E agora eu vou finalizar com a outra metade do pão e tá pronto, meu hamburgão. Tem até gergelim em cima. Esse foi o milkshake de baunilha da Lari, essas são as batatas fritas do Renaldinho e esse é o hambúrguer do tio Nick. Todos se esforçaram, mas o milkshake de baunilha da Lari não tem tanto detalhe assim. A única coisa que impressiona é esse canudinho colorido. Já as batatas fritas do Renaldo estão bem coloridas. Ele ainda lembrou de colocar o Mzinho ali embaixo, então o detalhe tá perfeito. Já o hambúrguer do tio Nick, ele colocou o cheddar e até os gergelins em cima. Então nesse desafio de escultura quem vence é você, tio Nick. Então quer dizer que eu posso ficar com o hambúrguer? Não, tio Nick. Isso é massinha, não pode comer, né? Ah, é. Agora é mais um desafio vendado. Soca dessa vez com batatas fritas. Batatas embaralhadas. Lari, sua vez, pode começar. Vamos começar. Primeira batata. Ainda não dá para saber de onde é. Segunda batata... Nossa, essa aqui é grande, né? É batata canoa, né? Aquela mais rústica, batata rústica. Gravem essa observação. Mais uma batatinha. Essa aqui é a mais fininha. E essa aqui eu acho que não é a minha, não. Última batata. Tempero diferente. Pelo que eu senti e comi, eu acho que a minha é essa daqui, ó. Lari, pode tirar a venda. Você acertou. Mentira. Essa batata desse tamanho, mais grossinha, mais rústica, é a do Bob's. Não tem outro lugar. Batatas embaralhadas. Nick, é a sua vez. Eu vou começar aqui na direitinha. Pelo gosto, eu tenho certeza que é a minha. Eu acertei. Não. Essa não é do seu fast food, tio Nick. Nossa, estava faltando ainda um monte. Pois é, ninguém mandou você não esperar, né, Nick? Batatas embaralhadas. E Naldinho, é a sua vez. Vamos começar então. E logo de cara, mano, eu já sei que não é essa aqui. Muito grossa a praça do Mac. Segunda batata... Essa aqui é uma forte possibilidade. Terceira batata... E essa também parece do Mac, tá? A última... Eu acho que é essa aqui. É, não é essa, Naldinho. Você também errou. Ah, que raiva! Mais um desafio vendado, agora com milkshake. Todos são do mesmo sabor pra não ter desculpa. Milkshakes embaralhados. Naldinho, sua vez. Tá. O sabor eu acho que é ovo maltine. Mas, nossa, não faço ideia. Segundo milkshake e... Hum, tá. Próximo milkshake e... Hum, não precisa experimentar ótimo. É esse aqui. Esse é Mac. Sabia que era do Mac Donuts. Milkshakes embaralhados. Lari, sua vez. Primeiro, né? Hum. Pelo primeiro ainda não dá pra definir qual que é qual. Segundo... E um sabor um pouco mais forte. Parece até que o sabor é diferente. Esse aqui tá meio sem gosto. E o quarto... Bem cremosinho também. Eu fiquei entre o segundo e o quarto. Mas eu acho que é o segundo. Esse aqui é o meu. Lari, pode tirar a venda. E você errou. Ah, mentira. Você errou. Eu escolhi o do Mac Donuts. Milkshakes embaralhados. Nick, é a sua vez. Tá. Pode ir? Pode. Não é o da minha loja, não. Tá bom. Agora eu tenho esse aqui. Mano, esse aqui tá com gosto bem legal, mas... Ainda acho que não é o meu. Deixa eu ir pro próximo sem derramar, né, Thiago? Por favor, né, Tio Nick? Aqui. Nossa. Tô em dúvida. Cadê? Aqui. Eu acho que é esse daqui, viu, Thiago? Eu tenho certeza. Pode tirar a venda, Tio Nick. E você também errou. Thiago, quem derramou isso aqui? Você. Dessa forma, o jogo tá empatado e para o desempate haverá uma prova final. Cada participante irá para o seu restaurante e quem ficar mais tempo nele, vence. Mano, já que eu vou ter que ficar aqui por muito tempo, vamos entrar lá dentro e ver o que que tem pra fazer. Acho que uma coisa diferente, Tio Nick, que eu vou fazer vai ser um hambúrguer que ninguém nunca viu naquelas máquinas. Vamos lá. Vou tentar pedir um hambúrguer que nunca vi na vida. Vou pegar esse aqui, ó. Bacon com BK cheddar. E aí eu vou editar. Vamos adicionar cheddar, mano. Um, dois, três, sete, oito, nove. Nove! Nove camadas de queijo, isso tá ótimo. Vou também colocar nove camadas de bacon, velho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O Bob's mais próximo que eu encontrei fica dentro do shopping. Olha, eu quero um lanche bem grandão, então eu acho que eu preciso do Bob's Premium. Eu sei que ele tem a carne maior, né? Sim, é mais complexa da hora. Isso, e aí você pode acrescentar cinco carnes e dobrar tudo que tiver nele. Aí eu quero combo com refri e batata. Como eu pedi um hambúrguer muito grande, eu já peguei o suco na frente porque eu sei que vai demorar. Acabei de chegar no McDonald's, eu escolhi um restaurante que é 24 horas. Ou seja, vai virar um desafio de resistência pra mim próprio, que é só loja que não fecha, então não vai ser uma coisa que vai me impedir de vencer. Eu decidi vir pra área externa do McDonald's, porque lá está até bem cheio. E eu não vou mentir que eu fico com um pouquinho de vergonha de gravar em público. Não tinha reparado, mano, mas tem até um playground aqui, ó, que vai me ajudar muito a passar o tempo, porque eu posso ficar aqui nesse brinquedo o tempo que eu quiser também. Galera, vamos descobrir agora se veio. Ai, meu Deus. Lembra que eu pedi 10 fatias de queijo e 10 de bacon. Oh! Ah, veio sim, mano, olha isso. Olha o tanto de bacon e de queijo. Deu certo, agora eu vou comer. Olha o que acabou de chegar aqui na mesa. O tamanho desse hambúrguer. Esse é o maior hambúrguer que eu já vi na minha vida. Eu não sei nem por onde começar a comer ele, mas eu vou tentar dar uma mordidinha aqui em cima. E ainda tem batata. Finalizei o hambúrguer com 10 bacons e 10 queijos. E agora eu vi aqui no Burger King que eles estão vendendo um hambúrguer com comemoração ao filme da Barbie. Eu vou pedir, parece que ele é todo rosa. Vamos lá. Comprei, tá na mão e vamos testar agora. Tá vindo uma caixinha diferenciada. E nossa, mano. E essa embalagem de batata frita é do quem? Mano, olha isso, cara. Ele tem o molho rosa por dentro. Que vídeo da hora. Não consigo mais. Depois que eu como muito, eu só consigo pensar na minha cama. Eles já estão fechando. Tá todo mundo limpando tudo. Eu sou uma das últimas pessoas aqui. Passar a noite num Bob's é muito diferente de passar a noite num shopping dentro do Bob's. Eu vou pra minha casa. Eu só quero dormir. Calma, tatinha. Valeu, Bob's. Acabei de receber a informação de que eu tenho 100 reais pra poder gastar aqui no restaurante. E eu devo mentir pra vocês que já tava morrendo de fome. Eu vou fazer simplesmente um cheeseburger super diferente e grande. Eu vou querer simplesmente um maclanche feliz. E o que eu vou fazer no meu cheeseburger é uma coisa que todo mundo sabe. Primeiro, eu vou tirar picles, cebola e mostarda e ketchup. Porque eu como o meu cheeseburger é só pão, carne e queijo. Vou colocar simplesmente 10 fatias de queijo. Com o meu maclanche feliz eu tenho direito também, é um brinquedo. E eu acho que eu vou querer esse. Quero ver se eles deram o meu pedido certo. Ó, batatinha. E ó, veio o certo. 10 camadas de queijo. É uma das coisas mais loucas que eu já vi na minha vida. Olha, que loucura. Galera, vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui na rua, no escuro. É porque a loja fechou. Me avisaram que estavam fechando e eu não sabia o que fazer. Então eu vim sentindo lá dessa placa. Mas eu acho que já deu hora de eu ir embora pra casa, velho. Eu não sei o que os meninos estão fazendo. Mas a minha loja não é 24 horas e eu vou ficar aqui embora. Tudo que eu tô vendo aqui no grupo. O Nicolas e a Marissa desistiram. Eu ganhei. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.